Vamos começar falando do nome da banda. A gente fez isso hoje à tarde, mas podia já contar para o pessoal aqui como é que foi que vocês se encontraram, quando foi e como é que resolveram fazer a Retro Foguete? Na real, eu tinha uma banda com uma orotó, chamava The Dead Billies, uma banda na década de 90. A gente tocou nove, dez anos juntos, sei lá. E em 2001 a banda acabou. Mas antes da banda acabar, aqui em São Paulo, inclusive, a gente veio concorrer ao VMB. Aí eu, conversando com o Moroto, fiz, pô, Moroto, a gente podia montar um trampo instrumental para tocar surf music e tal. No repertório do Dead Billies a gente já tocava algumas coisas. E aí a banda acabou. E aí, com o final da banda, a gente falou, pô, o que a gente tem agora é pegar esse projeto paralelo e fazer disso uma prioridade e tal. E aí o nome Retro Foguete surgiu, tipo, a nossa referência maior é a cultura pop, a gente tocou vários temas de seriados e tal. Seriados de TV, cinema, quadrinhos. E a gente é da década de 70, a gente não parece, mas é Botox. Você está parecendo a Gretchen. Então, eu e o Moroto, nós somos de 72, CH de 76, é o caçula. E a gente cresceu consumindo todo tipo de porcaria na TV, Ultraman, Ultraseven, Robô Gigante, enfim, Batman, The Adam West. E isso é uma coisa natural, assim. A gente sempre curtiu. Até hoje a gente assiste, até hoje a gente lê quadrinhos, até hoje a gente curte isso. E o Retro Foguete é um termo que se repete muito nesses seriados de ficção, tipo, ativar Retro Foguete. Inclusive é o nome do nosso primeiro disco. E acho que traduz de uma forma bacana o que a gente faz, que é pegar uma coisa retrô, uma coisa que está lá no passado da gente, e fazer uma leitura mais moderna, contemporânea desse bagulho. E acho que o Retro Foguete traduz isso. Muito bem. Ele vai dar um jeito ali no prato, que está batendo sem parar. A esteira da caixa. Eu sempre esqueço isso. Bom, olha, a pergunta que está chegando pela internet do Romulo Lebre tem a ver com uma ação que vocês fizeram lá em Salvador. De quem veio a ideia de carimbar a arte da capa do álbum Tchá, 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 pelas avenidas de Salvador? E qual foi a resposta dessa ação para a banda? Essa ideia foi de Paulão, que é um grande amigo nosso, que trabalhou com a gente, inclusive, e nessa época estava trabalhando com a gente. Grande mesmo. É grande, o cara é gigante. E ele fez... Pô, porque a gente não faz uma coisa viral, tipo um teaser do disco. Então, eu sou designer, gráfico, a serviço da banda o tempo inteiro. Tenho um escritório de design e tal. E sou ilustrador também. E aí a gente pegou, fez um stencil de algumas ilustrações do disco. E um grafiteiro amigo nosso espalhou isso pela cidade. Ninguém sabia do que se tratava, porque não tinha nada escrito. E depois, quando o disco saiu, a galera... Ah, cara, aquela porra que estava na rua sujando o meu muro. E depois surgiram pessoas fazendo fotografia na cidade com as imagens também. Foi muito bacana, assim. Tipo, uma coisa que lá não tinha sido feita ainda. A gente está sempre inventando umas maluquices e dão certo. Bom, outra pergunta aqui, mas também a respeito de Salvador, mas agora da plateia, é sobre a retrofolia, que é um evento maravilhoso que resgata as origens da musicalidade carnavalesca da Bahia. Muito bem. E poderia ocorrer... Ah, e a pergunta é poderia ocorrer fora da Bahia também? Quase ocorreu, quase ia ocorrer. Aqui em Campinas, houve um interesse, procuraram a gente, mas, no final, não deu muito certo. É um projeto que a gente toca um repertório dos anos 70, de frebos elétricos e de guitarra baiana. A guitarra baiana é um instrumento que foi criado lá em Salvador por Osmar Macedo e Dodô, em 1942. E tem essa tradição de carnaval. A gente começou a fazer esse projeto em 2008. Morotó recebeu um prêmio em função desse projeto, como melhor instrumentista. e a gente, desde 2008, a gente vem fazendo esse baile e a gente também se apresentou em trio elétrico durante dois anos seguidos, trio elétrico aberto ao público. É no circuito Barrondina, no circuito Nobre. Não trio de corda, nem camarote. A única corda que tinha de guitarra e uma coisa bacana que não era coisa de bloco, então, assim, só via as camisetas pretas e a gente tocava esse repertório, tipicamente dos anos 70, todo instrumental, e nossa música também, autoral. É o que a gente chama em Salvador de Pipoca, você sai atrás do trio sem bloco, sem corda, que é uma iniciativa bacana da Secretaria de Cultura, uma de diversificar o carnaval. Existia um êxodo da cidade, de quem não gostava do gênero, não era coisa da xé, do bloco, enfim. Do formato que passou a ter de alguns anos para cá. Colocou os trios que a gente chama de trios alternativos, independentes, com todo tipo de música rolando, uma coisa muito bacana. Ironicamente, os criadores do Carnaval de Salvador passaram a virar quase tipo de artistas independentes na história. Então, Moraes Moreira, que foi o primeiro cantor de trio, passou muitos anos sem fazer lá ou tinha dificuldade para se apresentar em trio elétrico. Luiz Caldas, o criador da Xé Music também, tinha uma certa dificuldade. Os Macedos, os próprios caras. Os criadores do trio elétrico em si. Já aconteceu assim, no Carnaval, os caras não terem trio, apoio, patrocínio para botar um trio na rua. Os caras que inventaram a porra do trio. Coisas que só se vê na Bahia. Esse é o slogan que tem lá da só se vê na Bahia. Tem essas merdas que a gente só vê lá. A verdade é que se esses caras tivessem patenteado a obra deles, todos esses caras de bloco, de axé, não sei o quê, eu tenho que pedir permissão para eles e eu tenho que pagar uma grana a eles. Mas é que não se fazia música com esse tino, não é, antigas vezes? Se fazia música pela música, pela arte, pela cultura de rua e aí muda tudo. A música deles é maravilhosa. Não há dúvida até hoje. Bom, antes de eu continuar aqui com as perguntas da plateia, porque tem mais a ver com o cenário de rock independente, baiano e tal, eu queria saber do Tecladista como é que foi fazer parte dessa gig, já que você entrou aqui meio de agregado. O macacão dele está costurando ainda. Pois é, eu queria saber por que vocês não colocaram o macacão no menino? A gente está testando ele ainda. Eu sou recente. Teste drive. Eu sou baiano, de Vitória da Conquista, moro há pouco tempo em Salvador, não conheci o trabalho do retro e é um prazer. Isso é muito bom tocar. Juliano, bom, nós três trabalhamos com muitos artistas lá, tocamos com muita gente e tal. E eu fazia uma... Eu fazia algumas gigs de blues e jazz com o Juliano, a gente se conheceu assim ano passado. E, pô, o cara é extremamente talentoso, eu falei para os caras, a gente sempre está trazendo outros músicos para o trabalho e tal. Então, eu falei, gente, vamos fazer um teste com esse cara e tal. Chamei ele, mas já sabia que estava dentro, sacou? Os caras adoraram. Deixou a banda mais bonita. Músico fantástico, maravilhoso. O cara é um modelo, parece... Parece Fiuk, cara. Não é... Reparem, vem, é o Fiuk. É bom que a gente é casado, então as grupos todas vão para ele e a gente não tem problemas em casa. Você não era casado também? Não, não é? Não, não é? Ele disse que era para falar que não era. Bom, vamos lá às perguntas, então. O Rafael, aqui da plateia, quer saber como é que vocês veem o atual cenário do rock independente brasileiro. Se a saída ainda passa pela dobradinha circuito de shows, festivais e produtoras e gravadoras independentes. Circuito de shows e festivais, sempre, sempre, sempre vai ser importante para qualquer tipo de artista, seja independente, seja de gravadora. Qual é a outra pergunta? E se vocês continuam apostando nessa coisa das produtoras e gravadoras independentes também? Sim, com certeza. E agora os produtores têm se unido muito em troca de informação, desenvolvido outros circuitos, e hoje já é possível você construir uma carreira sendo independente, você ter autonomia da sua própria carreira, decidir os seus caminhos, decidir como é que você vai fazer. A nossa obra, por exemplo, passa totalmente pelo nosso cribo, de capa de disco a composições, prazos de lançamento, projetos, tudo a gente que decide. Tem uma coisa bacana, que é a profissionalização dessas bandas independentes. A galera está cada vez mais profissional, dentro, obviamente, de um limite, existem restrições, algo de grana, principalmente de grana. é difícil. A gente mesmo tem uma equipe super enxuta, mas funciona. No caso, inclusive, da música instrumental, a gente está aqui com o Inti e Mari, enfim, a galera que faz o PIB aqui, a gente já, inclusive, ganhou o troféu na noite que a gente tocou. Aquáticos. Foi um prazer. E a gente vê assim, lá em Salvador nós somos pioneiros, no rock instrumental. Mas a gente sabe que a cena... Hoje, inclusive, em Salvador, outras bandas surgiram, a galera começou a entender. A gente arriscou pra caralho, a gente não sabia, a gente não tinha pretensão. Pode xingar? Olha, eu xinguei, né? Desculpa, assim. Tipo, aí a gente... Agora fodeu. Seria maluquice a gente montar um... Agora fodeu. Então, assim, a gente não... Obviamente não tinha pretensões nenhuma, a gente não tinha nenhuma referência de uma banda instrumental que tivesse um alcance ou que tivesse um público e a gente fez porque a gente queria fazer. A gente, inclusive, ainda hoje, a gente se surpreende com o alcance do nosso trabalho, com o público que tem acompanhado o nosso trabalho. E a gente ficou muito contente em ver a quantidade de bandas boas, instrumentais, que estão rolando na cena. Só um parêntese, né? Puxando a brasa para os instrumentais. Bom, pergunta também da plateia, quais os equipamentos pedais que vocês usam? Acho que a gente pode passar essa direto para o Morotó, que faz. Se eu lembrar o nome... Juliano pode falar alguma coisa. Juliano também usou um computador ali, soltou umas coisas também. Eu uso um amarelinho, que é o Spring Reverber, sensacional, um pedal de mola, muito legal. Você vai dizer o nome aqui para você? Leia para mim que eu não... O Spring Reverber imita realmente o que se encontrava em amplificadores como o amplificador da fenda, que tinha uma caixinha de mola, de reverb. É uma maravilha. Não sei nem se está fabricando, porque hoje tudo está sintetizado. Eu procuro manter essa coisa de ter um set analógico. Tem um... Como eu vendo o Rockabilly também, tem um delayzinho que eu uso nessa pegada que faz... o Rockabilly só bem, um sabonetinho da Dan Electro, que é um trêmulo. Nada muito caro, tudo muito simples. Eu acho que você não precisa ter uma parafernália assim. Importante tirar som, ter dedo, ter pegada também, acho que importa. Tem um oitavador que eu ganho de aniversário, que resolve as coisas. Como é o nome daquela situação que você me deu de presente? Um bagulho da Ibanez. Tube Scream, Tube Scream. Tube Scream, é isso? Da Ibanez, sensacional. Eu não uso muita distorção, uso tudo muito limpinho. E... Não está muito limpinho, não. Cara, está sujo para... Podreira da... Agora, e tem um afinador que é uma coisa muito útil para quem toca instrumental e tem apenas uma guitarra. No caso, quando você não está comigo. Bato com vontade mesmo. Você vê que eu afino algumas vezes no show, mas eu espero que vocês entendam. Eu uso um pedal e amarra no bumbo. É bom esse, não é? Ele está precisando comprar uma bateria e amarra também. Isso aí. Ele amarra você. E no computador? Saíram algumas coisas no computador ali também, não é? Mais ou menos. Mais ou menos? Com a tecnologia hoje avançada, eu não tenho usado nada analógico. Eu tenho usado o ramo de... Tudo digital. Tudo digital.